Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, eu hoje vou mostrar um pão de queijo maravilhoso, tipo mineira. Aprendi desde novinho que aprendi, eu só faço assim. Dá muito bom, tá bom, gente? E agora eu vou mostrar, tá? Pessoal, aqui eu tô com queijo fresco mineiro. Eu faço sempre assim. Aí eu peço, amasso ele. Saco! Pessoal, esse aqui é o queijo. Eu vou colocar aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei uma xícara de leite. Vou colocar duas colheres. Pessoal, eu vou medir a polvilha aqui mesmo. O tanto de... Olha, pessoal, o tanto de queijo é o tanto de polvilha. Queijo mesmo, tipo, o queijo. Aí eu vou colocar. Agora eu tô fazendo o leite. De margarina, quer dizer... Eu falo manteiga, mas como é manteiga? Margarina. Duas colheres de margarina. Poma. Não é polvilha, é poma. Eu compro na Casa do Norte e poma. Ela é mais grossinha, né, gente? Pronto, né? Pronto, né? Agora eu vou escaldar. Eu vou escaldar só mais o... Eu vou escaldar só mais o... Então, pessoal, eu vou amassar aqui, porque ali eu não vi, tava dando. Eu vou escaldar só mais o queijo, pra introduzir o queijo, né? No polvilha, né? Só mais uma meia xícara de leite. A de polvilha. Eu não quero que eu despedire. Mais meia xícara de leite. Coloquei mais meia xícara de leite. Porque tava muito seco. Aí, meu coração. A xícara de leite, gente. É o tanto que vocês quiserem. Porque é assim. Se vocês quiserem fazer só duas xícara de pão de queijo, vocês colocam duas xícara de queijo e duas de polvilha. Eu faço de goma, porque ela fica melhor. Ela fica muito bem. E eu vou na Casa do Norte ali pertinho, eu compro a goma mesmo, que eu vim do Norte. Biscoito que vem, que a gente faz da goma, tipo de coisa que a gente faz do Norte, sai bem melhor do que o polvilho daqui. Às vezes o polvilho daqui não dá certo. E o de lá não, sempre dá certo. Ó, gente. Tá aqui aguardando já pra comer o pão de queijo. Não é não, amor? Ai, meu Deus. Tudo bem. Isso pode ficar... Ó, tá aqui. Agora eu vou enrolar. Agora eu vou enrolar. Vou colocar no forninho, tá? Deixa eu enrolar. Ah, agora é pronto. No forninho, tá, gente? Mostra pro forninho. Eu vou colocar mais ou menos 30 minutos a 180 graus. Vou colocar o restante. O pior é que eu tenho que ir já. Ficou muito bom, gente. Encontra até os pedacinhos de queijo dentro do pão de queijo. Eu fiz pra gente tomar café pra amanhã, né? E agora eu tô mostrando pra vocês. Tá bom, meus amores? Ó. Vou pegar mais perto. Ó. Beijos, beijos, gente. Eu hoje tô chateada. Depois eu falo isso aí. Ó. Ó como é que tá por dentro, ó. Macio por dentro. E crocante por fora, viu, gente? Tá muito bom. O sabor talvez não tenha tão bonito. Que eu não sei o que aconteceu aqui hoje. Hoje ele se ajuntou dentro da forma. Não sei. Ele emendou com o outro. Enchou muito e emendou com o outro. Ó, pessoal. Muito bom. Depois eu vou começar com o meu público. Ó. 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 Tá divino, pessoal. Muito bom. Muito bom. Guiando, eu vou fazer... Tchau, tchau.